Olá, bom dia. 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS começa a ser pago este mês. Uma injeção de quase 57 bilhões de reais na economia. Plano de combate ao lixo no mar recolhe 280 toneladas de resíduos. E amanhã é o dia mundial de conscientização sobre o autismo. Numa reportagem especial, você vai ver o tratamento especializado que o Sistema Único de Saúde oferece para as pessoas com transtorno. Sexta-feira, 1º de abril de 2022, o Brasil em Dia já está no ar. 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O pagamento da primeira parcela do 13º para beneficiários do INSS já começa agora em abril e deve beneficiar mais de 30 milhões de pessoas. Mais do que movimentar a economia, a medida deve tirar muita gente do vermelho. O pagamento do 13º para aposentados e pensionistas do INSS será feito em duas parcelas. A primeira metade vai ser paga a partir de 25 de abril, junto com o benefício do mês. A segunda parcela será paga na competência de maio, também a partir do dia 25. Normalmente, o 13º para esse público é pago nos meses de agosto e novembro. Mais de 30 milhões de pessoas serão beneficiadas. O objetivo da antecipação é amenizar os reflexos econômicos causados pela pandemia de covid-19. Ao todo, a medida deve injetar cerca de R$ 56 bilhões e R$ 700 milhões na economia do país. A maioria deles aqui vem passando necessidade, né? Medicação, pronto de saúde deles, que muitos aqui até perderam. E está chegando uma boa hora. Uma sugestão é usar o dinheiro com gastos prioritários, como água, luz, gás e alimentação. É tirar as pessoas do sufoco, daquela situação muito difícil. Agora, as pessoas não querem dizer necessariamente que é para consumir. Agora, se elas estão endividadas, seria também mais ou menos parecido com a do FGTS, que é utilizar para pagar a dívida. Também é importante tomar cuidado com os golpes, muito comuns nesse tipo de situação. A gente recomenda que quando ele for receber no banco, ele vá acompanhado de um filho, ou de um neto, ou de uma pessoa de confiança para não cair em golpe. E nesta quinta-feira, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro deu posse aos novos ministros do governo. A mudança ministerial ocorreu porque dez deles deixaram as pastas para concorrer às eleições em outubro deste ano. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de despedida dos antigos ministros, com a presença dos novos dirigentes das pastas. Todos os mandatários já atuavam no governo federal. Marcelo Sampaio assumiu o Ministério da Infraestrutura. Ele entrou no lugar de Tarcísio Gomes de Freitas. No Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tomou posse Marcos Montes, que substituiu Tereza Cristina. Ronaldo Vieira Bento assumiu o Ministério da Cidadania, no lugar de João Roma. No Ministério do Desenvolvimento Regional, o substituto é Daniel Ferreira, no lugar de Rogério Marinho. José Carlos Oliveira é o novo ministro do Trabalho e Previdência, em substituição a Onyx Lorenzoni. Carlos Brito assumiu o Ministério do Turismo, no lugar de Gilson Machado. Cristiane Rodrigues é a nova ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no lugar de Damaris Alves. No Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim substituiu Marcos Pontes. Na Secretaria de Governo, entrou Célio Faria Júnior, em substituição a Flávia Arruda. Além dos nove ministros que tomaram posse na cerimônia, também o general Paulo Sérgio Nogueira deixou o comando do Exército e foi nomeado ministro da Defesa, em substituição ao general Braga Neto. As mudanças ocorreram por causa da Lei de Inegibilidade, que define que os ministros que desejam se candidatar deixem os cargos em até seis meses antes do primeiro turno. Os novos ministros que entram a partir de agora vão dar continuidade às políticas públicas já desenvolvidas pelo governo federal. Eu quero agradecer aos ministros que nos deixam hoje. Boa sorte aos que estão chegando. Falei para eles exatamente o que falei para aqueles quando eu os nomeei em janeiro de 2019. O Ministério é de vocês. Em reunião na sede da OCDE, que fica em Paris, na França, o ministro do Meio Ambiente reforçou o compromisso do governo brasileiro com a proteção das florestas e a redução das emissões de metano. O Brasil está em processo de adesão à OCDE e as questões ambientais são essenciais nessa candidatura. Nós aqui apresentamos o programa Metano Zero, que vai reduzir as emissões de metano. Isso foi um movimento, após quatro meses da assinatura do Acordo do Metano em Glasgow, o Brasil foi o primeiro país a fazer um programa específico para a redução de metano. Além disso, nós apresentamos aqui oportunidades como a de reciclagem, trazer o crédito de reciclagem que nós vamos trazer agora, no próximo mês, e mostrar que o Brasil pode, sim, ajudar a eliminar plásticos, que é um tema bastante importante. E, por último, o mercado regulado nacional de emissões que o Brasil já está implementando. E também é um ponto importante para o Brasil ser um exportador de crédito para países, especialmente países poluidores, que ainda usam muito combustíveis fósseis. 280 toneladas de lixo recolhidas de nossas praias e rios. Esse é o resultado de mais de 400 mutirões do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar do Ministério do Meio Ambiente nos últimos três anos. Embalagens plásticas, canudos, bitucas de cigarro, toneladas de lixo são descartadas de forma inadequada todos os dias em nossas praias, rios, lagoas e manguezais. Em busca de conscientizar a população para uma conduta mais responsável no descarte de resíduos e promover a recuperação ambiental, o Ministério do Meio Ambiente lançou o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, com o apoio de voluntários que tiram o dia para limpar o que muita gente deixa pelo caminho. O Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar completa três anos. Desde 2019, foram várias ações realizadas, recuperando o ambiente e mobilizando as pessoas em prol de praias mais limpas. A ação já chegou a mais de 170 cidades brasileiras em todas as regiões do país. Até hoje, foram realizados mais de 420 mutirões, com o apoio de 82 instituições e mais de 34 mil voluntários. Cerca de 280 toneladas de lixo retiradas de nossas praias e rios. Edilaine, que é voluntária do Projeto de Combate ao Lixo no Mar, fala da importância do trabalho para proteger o meio ambiente. Não tem cabimento ainda hoje. A gente, com todos os avanços que a gente tem, né, de tecnologias, de comunicação, nós estamos aqui, estar aqui ainda fazendo campanhas, pedindo para as pessoas deixarem de jogar lixo nas ruas. Se a gente tiver um número muito maior de pessoas que, ao invés de sujar, limpam suas cidades, a gente vai ter um benefício muito maior, né? As nossas ruas limpas, as nossas praças limpas, os nossos parques, as nossas praias. Isso é tudo extensão da nossa casa, né? Você sabia que o fogo também é usado na prevenção e no combate a incêndios florestais? A nossa reportagem acompanhou um procedimento desse tipo no Parque Nacional de Brasília, realizado por brigadistas do ICMBio. Realizada no fim do período de chuvas, a queima prescrita é a técnica de atear fogo de forma controlada em um terreno para impedir que o material vegetal acumulado no solo ao longo do tempo sirva como combustível para os incêndios na época de estiagem. É como uma prescrição médica, ela serve para curar alguns problemas. E o problema principal são os incêndios florestais. Outra vantagem da queima prescrita em biomas como o Cerrado é que ela ajuda a preservar a biodiversidade, já que a vegetação dominante pode abafar outras espécies se não for removida. O fogo consome apenas a biomassa que está na superfície, sem prejudicar as plantas. Primeiro, os brigadistas direcionam pequenos focos de fogo no terreno com equipamentos chamados pinga-fogos, abastecidos com uma mistura de gasolina e óleo diesel. Depois, são usados abafadores e mochilas anti-incêndio. Por último, um caminhão-pipa percorre toda a área para eliminar algum foco que tenha ficado para trás. Essa equipe de brigadistas do ICMBio realiza a queima prescrita no Parque Nacional de Brasília desde 2015. O local já sofreu incêndios de grandes proporções. Em 2007, nós tivemos um incêndio aqui no Parque Nacional que queimou 16 mil hectares. Em 2010, nós tivemos um novo incêndio que queimou 11 mil hectares. Partindo daí, a gente começou a pensar de uma nova tecnologia. É uma tecnologia já utilizada nos Estados Unidos, do Serviço Florestal Americano. E uma parceria com nós, de ICMBio e IBAMA, a gente trouxe essa técnica para o Brasil. As vantagens, de fato, é uma prevenção, digamos que mais eficiente aos incêndios e vantagens também ecológicas. O fogo que a gente usa agora, ele não causa dano à vegetação. O governo federal abriu um crédito extraordinário de 1 bilhão e 200 milhões de reais para a concessão de descontos em operações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O objetivo é minimizar os prejuízos causados pela estiagem, principalmente nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul e também no Mato Grosso do Sul. Amanhã é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. A data é para alertar sobre o transtorno e combater o preconceito e a discriminação. E o Sistema Único de Saúde oferece tratamento especializado. A ativista ambiental Greta Thunberg, o vencedor do Oscar Anthony Hopkins. Em comum, uma condição hoje mais estudada e cada vez mais diagnosticada com rapidez, o transtorno do espectro autista, conhecido também como autismo. Os sintomas aparecem, na maioria das vezes, até os 5 anos de idade. A mãe de Arthur, por trabalhar na área, percebeu cedo a existência da síndrome, mas o diagnóstico só chegou mais tarde. Eu tinha certeza, eu só precisava de um diagnóstico, mas demorou bastante. A partir do diagnóstico, tudo ficou mais fácil. Arthur foi encaminhado para uma clínica especializada do SUS e vem evoluindo a cada dia. É oferecer um ambiente enriquecido, no momento mais oportuno que a criança tem. Hoje o Arthur é muito bem assistido. Ele tem acompanhamento com a neuropediatra, com o psiquiatra da infância. O autismo é caracterizado por um desenvolvimento atípico, com comportamentos repetitivos e interesse por atividades restritas. O paciente pode apresentar ausência ou dificuldade de comunicação e fica voltado para si mesmo. Cientes de que o tratamento precoce pode amenizar o desenvolvimento do transtorno, a ciência vem se aprofundando no assunto e a cada ano realiza novas descobertas. Hoje em dia a gente já consegue identificar esses sinais de alerta. Na nossa área, a gente consegue identificar até o primeiro ano de vida em torno de 19 sinais. Uma estimativa da Organização das Nações Unidas aponta que o autismo afete cerca de 1% da população mundial. A maior incidência é em pessoas do sexo masculino. O Sistema Único de Saúde oferece atendimento, desde a atenção primária até a atenção especializada. No ano passado, por exemplo, foram realizados mais de 10 mil atendimentos em pessoas com algum espectro do autismo, nos centros de atenção psicossocial do país. O principal estímulo para uma criança é que ela esteja em contato com adultos que ouvem o que ela diz, que dão atenção a ela, que brincam junto. Isso! Você é um gênio! E o governo aprovou o primeiro medicamento para tratamento da Covid-19 no Sistema Único de Saúde. O remédio Baracitinib vai ser disponibilizado para tratamento de pacientes adultos hospitalizados que necessitam de oxigênio por máscara ou catéter nasal. O medicamento atua sobre o sistema imune, auxiliando no processo de recuperação. E já tem registro no Brasil para o tratamento de outras doenças, como a artrite reumatoide. A gente fica por aqui. Para você, um excelente final de semana. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto